A Karine diz o seguinte, Celso, perdi meu bebê de 48 dias de vida, olha, sinto muito Karine, por negligência médica, ele precisava de uma cirurgia no nariz simples e o convênio demorou para conseguir, o médico e o hospital acabou pegando, acabou pegando, esqueceu de escrever alguma coisa, uma infecção no estômago e faleceu no dia 17 do 11, o que devo fazer para que o hospital seja responsabilizado? Karine, a primeira coisa que você precisa fazer é um boletim de ocorrência, o delegado de polícia vai ter que estar na enquete policial e pedir cópia do prontuário, além de você ser ouvida, o pessoal do hospital vai ser ouvido, mas fora isso, você deve também entrar com uma ação de perdas e danos e danos morais contra o hospital e contra os profissionais que deixaram ou de atender ou negligenciaram o atendimento ao seu filho. Mas, além dessas informações, nós vamos entrar em contato com você, minha equipe vai entrar em contato com você para te orientar direitinho, através do seu e-mail, nós vamos te orientar para que você faça da melhor maneira possível. Isso é gravíssimo, nós temos a quantidade imensa de mortes no país, por sinal as pessoas morrem mais no Brasil por negligência médica, imperícia, imprudência, erro médico, a maior quantidade de mortes no país são por esses motivos e nós precisamos tomar providência. Na hora de cobrar, os hospitais sabem cobrar muito bem e também os planos de saúde. Agora, eles têm que dar contrapartida e atender como determina a legislação e a ética profissional, acima de qualquer coisa. Nós vamos entrar em contato com você, eu sinto muito pela perda do seu filho.